E agora é momento de falar da tão esperada prova social. Pois é, a última sexta-feira de Nacional, ela é muito aguardada por todos os competidores, né? Crianças, jovens, cavaleiros e amazonas que entraram nesta pista aqui, e eu vou te falar, viu? Deram um show de equitação. Veja aí. 344 cavaleiros e amazonas se inscreveram para um dos dias mais esperados da 39ª Nacional. O momento em que eles saem da beira de pista para comprovar o treinamento feito em casa. Do lado de fora, ansiedade e expectativa. Muita tensão, muito nervosismo, né? É um sonho, né? Isso aqui. Ah, é muita mistura junto. Muito nervosismo também. Mas entrar lá e dar o meu melhor, né? E pegar com Deus. E seja o que Deus quiser. A primeira categoria, bóton de ouro mirim. 36 conjuntos em pista, testados na rédea livre. E então, o resultado. O primeiro prêmio nacional, bóton de ouro mirim, ficou com Matheus Mascarenhas e Autoridade HD. De melhor fixidez, Arthur de Paiva, montado em Caipira HSV, levou título de reservado nacional. E o campeão bóton de ouro mirim 2022, escolhido no detalhe, Leonardo Lobo, montando Obsessão de Alcateia. O detalhe da descida da perna, o detalhe da empunhadura da rédea, a mão um pouquinho mais baixa. Treino muito, sempre me dedico. Sempre quando estou na fazenda, eu monto. Estou muito feliz. Sempre foi um sonho do meu pai estar aqui e subir. Eu fico muito feliz mesmo. Hoje é um dos dias mais felizes das nossas vidas, né? A mãe ajuda muito sempre, sempre incentivou. E ele é um craque. E onde meu pai estiver, eu sei que ele está vendo aqui. Categoria brinco de ouro. Elas trouxeram beleza para a competição. Cores. Brilho. Adornos. No anúncio, fé e amizade. A primeiro prêmio, o brinco de ouro agradou os jurados na empunhadura de rédea. Giovana Simões, montada em Opela da Figueira. A reservada campeã nacional foi Maria Clara Espinosa, com Roby Ágafa da Mila. E a campeã nacional brinco de ouro foi Valentina Souza, montando Ayala do Tico e Teco. O fato de aliviar a rédea e pegar com muita tranquilidade, também foi o diferencial da primeira. Ano passado, no CBM, ela ficou o primeiro prêmio. E aí, esse ano, foi essa consagração desse sonho aí, com muito treino, muita dedicação. Mas conquistamos, né? Valentina, quem que te incentiva todos os dias a montar? Minha família, meus pais, todo mundo. Estamos muito felizes. Sim! Muita gente, né? Muito! Na sequência, botão de ouro júnior. 58 cavaleiros de 14 a 18 anos. Danilo Inácio, montado em querosene de São Genaro, abriu as premiações, como o primeiro prêmio nacional. Caio Alexandre Paiva foi o reservado campeão, com Birmânia da Valouro. E o campeão botão de ouro júnior foi André Luiz Reis, montando Galícia do Carlos Albuquerque. A estabilidade, a fixidez é ainda melhor no cavaleiro da primeira colocação. O ritmo da apresentação é melhor no cavaleiro da primeira colocação. São subir essa rampa aqui? Ah, com certeza. É a minha primeira vez na nacional e isso aí é resultado de todo o trabalho feito em casa. Ele merece que ele trabalhe, você vê o esforço dele para treinar, a boa vontade para tudo, não só para montar, mas para tratar. Eu fiquei muito feliz com ele hoje. Cai a noite e mais uma pista cheia. Gargantilha de ouro 2022. Pietra Fonseca mostrou melhor descida de perna e saiu à frente. Montada em pecado na SAB, foi a primeiro prêmio nacional. O título de reservado nacional ficou com o conjunto Evelyn de Souza e Folião de Três Corações. E a campeã nacional gargantilha de ouro, Daniela Gonçalves, conquistou o centro do pódio com o Faruque da Morada Nova. No detalhe aí da apoiadora da rédea, da suavidade aí e da manutenção do ritmo em todas as fases, por isso a definição da primeira. Nossa, uma emoção enorme, fruto de muito treino, dedicação e muito amor ao cavalo. Categoria Esporinha de ouro. Participam cavaleiros e amazonas, filhos dos apresentadores da raça. O primeiro prêmio nacional foi de Maria Eduarda Abreu, montando Ilha do Canto da Mata. Destaque na leveza da condução, Leonardo Borges foi o reservado campeão nacional, com o héssico do conforto. E o anúncio de campeão teve comoção do público. A caçula da competição de apenas nove anos, Maria Clara Ferreira, levou o título de campeã Esporinha de ouro, com Princesa Leque. E ela continua conduzindo com maestria, com coragem, com maestria, com suavidade, com boa descida de perna. É muita alegria, meu sonho era vir na nacional, subir essa rampa, com meu pai. Você falou, não se preocupa não papai, que eu vou fazer o que é pra você. Que eu vou subir a rampa. Não precisa ir lá não. É. Que eu vou fazer o que é pra você? Subir a rampa. Eu vou te dar o orgulho de quê? Subir a rampa. Obrigado. Aumentamos a idade e acirramos a competição. Disputa do título Botão de ouro. 40 inscritos. João Vitor de Abreu conquistou o primeiro prêmio campeão nacional com malvada F1. Pela melhor descida de perna, o reservado Marcos Felipe de Freitas, montado em Faruque da Morada Nova. E o título de campeão Botão de ouro foi de Lucas Fraga e na borda a escadinha. Mão ainda mais leve durante a condução, o assento ainda mais natural no cavaleiro que vem na primeira colocação. É a primeira vez, né? A gente sempre vem tentando e sempre na enxurrada, mas Deus abençoe. Esse ano deu, mesmo com todos os percalços ocorridos, a vitória veio. É, definitivamente 2022 é o ano das mulheres. Depois de 73 anos de associação brasileira do cavalo manga larga marchador, uma presidente, pela primeira vez. E aqui nas pistas do Parque da Gameleira, não poderia ser diferente. Elas dominaram em quantidade. O campeonato mais numeroso. Ao todo, 59 Amazonas, entre 18 e 35 anos, disputaram a categoria colar de ouro, que foi dividida em marcha picada e batida. As representantes da marcha picada, Manoela Damasio, montando na borda a escadinha, foi a primeiro prêmio nacional. A reservada campeã nacional, Natiele Magalhães, conquistou o título com autoridade HD. E a grande campeã colar de ouro da marcha picada 2022, foi Letícia Vilela, com Dalila do Iluminata. Então a primeira ainda postou-se mais natural, teve ligeira vantagem na empuradura da rédea, principalmente pela facilidade da condução do animal aí. E feliz ainda por Deus ter me dado saúde, por estar aqui, e agora ter conseguido finalmente colar de ouro, desde conseguir o brim, a gargantilha, e agora o colar. Então estou muito feliz. Agora as concorrentes ao título colar de ouro da marcha batida. A prova funcional foi decisiva. A primeiro prêmio nacional Ana Luísa Moraes agradou na naturalidade, com o Falcão do Zéu. Maria Elisa Bordoni, montando Dona Maria da Agrotexas, garantiu o título de reservada campeã. Já a Isabela Oliveira foi a Amazona mais completa nas provas de marcha e de ação, montando Obsessão de Alcateia, a campeã colar de ouro da marcha batida. A primeira, tecnicamente, hoje, foi quase que perfeita. As transições, partida para o galope, alto, troca de pé, foi hoje exatamente o diferencial. Quando anunciou meu nome, a ficha não caiu ainda, a emoção é de explodir o coração. Eu queria, assim, dedicar aos meus pais e aos meus avós essa vitória. Categoria bóton de ouro coronel reuniu cavaleiros com mais de 35 anos. O primeiro prêmio foi de Luan Rosa, com jato marmo. Pela estabilidade, Saulo Lopes, montando, famosa da lenda, conquistou o título de reservado nacional. Já Carlos Eduardo Correia teve melhor assento, com poderosa do que lé, campeão bóton de ouro coronel 2022. Uma pequena correção hoje, quanto à empunhadura de rédea, quanto ao assento, principalmente, quando a gente avalia aí do ombro até o quadril, um pouquinho mais alinhado no cavaleiro da primeira colocação. A última nacional, antes da pandemia, eu fui o primeiro prêmio. E hoje saiu com o título de campeão, centro do pódio. Hoje eu tive a felicidade, arrumei uma excelente égua emprestada, queria agradecer meus amigos que me emprestaram essa égua maravilhosa. E fui muito feliz, dei muita sorte hoje, foi muito bom. Nas Amazonas, acima dos 35 anos, a disputa é pelo colar de ouro master. O conjunto Maria Amélia Ferreira e Quedrilha da Figueira foi mais harmônico e garantiu o primeiro prêmio. Com mais suavidade no apoio da embocadura, Silvéria Santana foi a reservada nacional, montando ultra leve da Riocom. A campeã colar de ouro master, Amanda Teixeira, foi a Amazona de melhor condução do campeonato. Ocupou o centro do pódio com o barbário RSC. Produzido com mais facilidade, mantendo o animal mais reunido e tendo vantagem ainda na postura, no alinhamento, na descida de perna. Ah, é até difícil falar, né? É. Ah, é um sonho realizado aqui, ó. Não foi fácil não. Os dois, né? Graças a essa amiga aqui, ó. Se não fosse ela, e por esse moleque aqui. Se Deus quiser, ano que venha ele. Para encerrar a edição de 2022, as duas últimas categorias juntas em pista. Pulseira de ouro e fivela dourada, destinadas aos campeões dos anos anteriores. Felipe Lucena, com Vitorino E.A.O., campeão nacional fivela dourada. E Tainara Santos, com Emília Serra Bela, campeão nacional pulseira de ouro 2022. A gente treina muito, a gente corre atrás. É o sonho de todo mundo estar aqui. E para mim é uma realização muito grande ganhar esse ano. A gente treina bastante para chegar aqui e ser campeão, né? E o momento, né? Como se passou dois anos, né? Ser nacional, aí que fica melhor ainda, mas gostoso ainda essa vitória. A gente treina bastante para chegar aqui.